A gente continua falando sobre transporte, trânsito, frequência de ônibus em circulação e estão insuficientes em Teresina. Trabalhadores não estão sendo pagos, ônibus lotados. Esses são apenas alguns dos problemas do sistema de transporte público da capital do estado do Piauí. Mas a esses problemas se soma mais uma questão preocupante. Pagas a preço de ouro, os terminais de integração estão depredados e abandonados. Sem uma resposta efetiva do poder público para a conservação desse patrimônio público, fica o questionamento da sociedade sobre o gasto desse recurso nesse sistema que não funciona. As imagens que acabamos de mostrar fazem parte do retrato, do que se transformaram as estruturas do sistema Integra. As obras iniciadas em 2015 resultaram na construção de 40 estações de transbordo como esta aqui, 8 terminais, a criação de 38 linhas alimentadoras, 26 linhas troncais e mais 6 linhas interterminais. O objetivo do projeto era transportar mais de 4 milhões e meio de pessoas por mês. Só que o sistema acabou não agradando os usuários. Com a chegada da pandemia, o Integra acabou entrando em crise. Hoje, as estruturas estão praticamente abandonadas, a cidade está sem ônibus e os usuários não sabem como isso vai ser resolvido. É por causa da demanda, os ônibus que são poucos. É o que falta, é mais ônibus nas linhas, que é para quando você deixar um ônibus no terminal já ter outro para você pegar. Porque não tem, aí você se atrasa no serviço. Então, trabalhei muito de ônibus. Hoje em dia eu ando numa motozinha, mas eu trabalhei muito andando de ônibus. E aí é muito perigoso isso aí. A novidade do sistema Integra foi a criação dos terminais de integração, como este aqui, onde os ônibus viriam do bairro para cá e daqui seguiriam para o centro. Mas esse acabou se tornando o grande gargalo do sistema. É que os passageiros reclamaram do tempo de espera aqui nesses terminais. Ano passado, a prefeitura acabou com a passagem dos ônibus por esses terminais de integração. Hoje, as estruturas estão sem quase nenhuma utilidade. Isso porque os terminais de integração estão servindo hoje como pontos de drive-thru para vacinação de pessoas. Está uma coisa horrível, viu? Porque eu moro na Taboca do Pau Ferrado. Para a gente vir de lá para cá, a gente fica nas paradas, esperando o ônibus não passar nenhum ônibus. Se a gente pegar uma carona ou pegar um mototáxi, isso aí está muito errado. Está difícil? Está difícil, lá que é um interiorzinho. Para mim, vir hoje para tomar essa vacina aqui foi a pior dificuldade. Foi obrigado ao meu cunhado, que mora na Santana, passar lá para me pegar. Mais uma empresa diz que é preciso repactuar. Mais uma empresa afirma que pagando o que se deve não vai se resolver o problema definitivamente. Enfim, nós ouvimos aqui dessas empresas e que esses depoimentos trazidos aqui pelas empresas têm sido esclarecedor para que a gente possa formalizar o nosso juízo e aqui já começa a apontar uma luz. A insatisfação dos passageiros e a crise no sistema acabou resultando na abertura de uma CPI aqui na Câmara Municipal. A Comissão Parlamentar de Inquérito já ouviu trabalhadores do sistema e donos de empresas de ônibus, mas até agora não conseguiu respostas para perguntas como o valor dos contratos feitos com os consórcios e o tamanho da dívida que a Prefeitura ainda teria com essas empresas. A atual administração está numa queda de braço com o CETUT, o sindicato dos donos das empresas de ônibus e não aceita pagar essa dívida. Enquanto isso, o futuro do transporte de passageiros por ônibus na capital piauiense continua incerto.